Tá procurando um apartamento que é a sua cara? Então já achou! HM Studio Fit. É fit porque é feito pra você. É lazer completo que você quer? Aqui tem. Quer facilidades, vaga na garagem, tem também. E se você não tem carro, tudo bem. Ali, na frente do BRT, numa região que só cresce. Nunca viu nada assim tão na medida pra você morar ou investir, né? Vai lá conhecer. É HM, é fit. É HM Studio Fit. Garanta o seu. Garanta o seu.